Um ótimo dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cassio Oliveira do canal Dicas e Receitas. Gente, hoje atendendo aí a pedidos de uma inscrita no canal Adriana Cordeiro do Rio de Janeiro, um forte abraço pra você, tá bom? Um forte abraço aí a toda a população, que Deus abençoe a todos vocês. E Adriana, eu fiz a sua geleia de laranja, tá a coisa mais linda, olha. Então, segue aí a receita na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado, que você goste, que você aproveite bastante. E quanto ao restante do pessoal, gente, deixe seu like, se inscrevam no canal, anotem aí sua receitinha, ó. Tá maravilhosa! Um forte abraço a todos vocês! Gente, hoje eu trago pra vocês uma geleia de laranja. Devido ao sucesso do nosso doce de laranja, tá na descrição doce de laranja Bahia. Eu reduzi a receita em três, mas eu vou deixar ela na descrição completa. Aí, ou você reduz, ou você aumenta, faz a gosto, tá bom? Então, eu já volto na sequência com vocês. Pra essa geleia de laranja, a gente vai utilizar quatro laranjas da sua preferência. Pode ser a pera, a baía. Pra essa geleia não pode ser a sidra, a marga, não, hein, gente? Senão vai estragar aí a geleia de vocês, ó. A gente vai cortar em cruz todas as laranjas. Fica um doce muito saboroso, muito prático e rápido de fazer. Bom, pessoal, agora a gente vai tirar as laranjas das casquinhas. Ó. Lembrando, pessoal, que essa película branca da laranja aqui, ó, também deve ser retirada ao máximo, quase tudo, se puder tudo. Eu tô conseguindo tirar tudo, ó. Ó, uma raspadinha. Ó, tem que tirar tudo, tá? Eu vou deixar elas limpinhas aqui e já volto com vocês. Prontinho. Casca retirada, película retirada. Agora, a gente tem que espremer, passar por uma peneira, gente, pra tirar todos os caroços. E vai reservando aquele bagacinho ali, tá? Porque nós não vamos usar toda a polpa da laranja, não. É mais o suco, ó. Vamos espremer bem, passar pela peneira. Eu vou espremer todos aqui e já volto na sequência com vocês. Senão o vídeo fica muito comprido, o pessoal reclama. Gente, eu tô quase finalizando aqui de espremer o suquinho. E reparem que, ó, o bagaço que eu tô tirando, pra geleia, ele é descartado, tá? E eu reservei quatro gomos da laranja. E eu já volto na sequência pra explicar pra vocês o que a gente vai fazer com eles. Bom, galera, ó, reservei quatro gomos, livre de caroços, de pele, ainda tenho aqui que eu vou tirar. Essa pele e esse bagaço, pra essa geleia não se aproveita. Os quatro gomos que eu separei, gente, ó, eu já tirei aquela peliculazinha do meio, espremi os carocinhos, a gente vai picar bem pequenininho, que precisa ter um pouquinho dessa polpa na geleia, mas precisa ser mais suco. Ó. Não precisa ser tão pequenininho, não, porque vai dissolver. É pra ter cara, gosto de geleia, né? Ó. Vamos colocar junto ao suco que a gente já coou e espremeu. Gente, eu já recolhi aqui as cascas, os bagaços, já deixei o suco com os quatro gominhos separados, picadinhos, incluso. Agora, de um dos pedaços da casca, gente, a gente vai fazer o seguinte, ó, cortar tirinhas bem fininhas, ó. Isso é pra enfeitar o doce, pra mostrar que o doce é de laranja, né? Essa tirinha, se você quiser dar uma ferventada, ó, eu vou pôr só isso, tá? Pra não amargar, a minha laranja é pera, e como eu vou pôr pouquinho, não precisa. Se for uma laranja mais cascuda, mais amarga, dá uma ferventadinha, joga água fora, prova um pedacinho, e adiciona isso ao doce, à geleia. Gente, ó, suco de quatro laranjas, três gominhos, aliás, quatro, e tirinhas da laranja, da própria, tá? Nessa quantidade, vocês vão colocar apenas uma xícara de chá de açúcar da sua preferência. Pode ser o cristal, pode ser o açúcar que for, menos o mascavo, tá, gente, que vai escurecer um pouco doce. Ó, eu tô colocando uma xícara de chá de açúcar. Eu não coloco cravo, esses condimentos, porque tira um pouco o sabor da laranja, né, gente? Que é uma geleia de laranja. Agora, mexer bem, ó, e vou levar ao fogo. E assim que abrir fervor e começar, o passo a passo, eu volto com vocês. Gente, nosso doce abriu fervura. E o cheiro de laranja tá maravilhoso. Essa panelinha aqui, gente, eu costumo usar ela lá fora na lenha, ó. Vocês pegam o fuê, o que vocês tiverem aí, vão mexendo, vão quebrando, ó. Porque os quatro gominhos que nós deixamos aqui, é pra dar a aparência de docinho de laranja mesmo. Depois eles vão se desfazer, aparecem aqueles micro gominhos na geleia. E a hora que der o ponto certinho, o brilho, eu volto com vocês. Gente, tá quase dando o ponto, ó. Quase, tá? Tem uns gominhos aqui grudando no fuê. Ó. Gente, uma dica legal, ó. Pra gente saber se o doce tá no ponto, molha o garfo. Ó, molhou, não vai deixar pingar no chão. E coloca dentro de uma colher. Com água, um pouquinho de água, ó. Jogou a água fora, ficou. Ó o grudinho. Isso que ele ainda tá quente. Depois que esfriar, ele fica mais. Ou seja, o nosso ponto, o nosso doce, gente, já deu o ponto de geleia. Tá? Eu vou tirar, senão vai virar calda dura e aí estraga. Eu já volto com vocês na sequência. Pessoal, já voltei aqui pra onde a gente já havia começado. Olha. Saiu do fogo, parou a fervura, fica esse ponto aqui, ó. E, pessoal, se vocês não gostarem dos gominhos, vocês podem usar uma peneirinha de alumínio antes de pôr no vidro, depois colocar só um pouquinho. Eu não vou peneirar porque eu gosto muito do doce com os gominhos, tá? Eu já volto com vocês. Eu vou bater aqui um pouquinho pra esfriar, pra colocar no vidrinho. Bom, gente, vamos lá. Vamos encher o nosso potinho. Vou tentar fazer com que vocês vejam aí. o brilho, a cor, o aroma, os gominhos, a casquinha, que vai enfeitar o potinho, né? Porque aparecer a casquinha da laranja é muito legal. Gente, olha, de quatro laranjas e uma xícara de açúcar reduziu um pouco, claro, ó. Mas deu um potão bem bom, ó. E tá cítrico, tá gostoso, não tá amargo. E fica a dica aí, gente, ó. Com qualquer laranja, desde que não seja a sidra, que aquela sidra própria pra doce é muito amarga, vocês fazem uma geleia maravilhosa, vocês podem aproveitar a casca pra fazer um doce, pra fazer bolo, pra fazer, sei lá, usar aí a criatividade de vocês pra não desperdiçar o alimento. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.